Ó, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no Diário Planina Alta, vídeo esse épico, rapaziada, sim, porque a Epic Game mandou pra mim não uma, mas seis caixas de Collector Booster, é isso mesmo, Collector Booster Box de Double Masters 2022, talvez aí um dos produtos recentes mais caros do Magic The Gathering. Dentro dessa Collector Booster Box vem quatro boosters apenas, mas é só a nata, só a elite das cartinhas de Magic. É carta Fuarte, é carta Foio, é carta Arte Alternativa, é carta Twister de Carpado, ao contrário, virado no Jiraya, é isso. Aquela carta que é normal, vale dez centavos, na versão Double Masters 2022, Collector Boosters, vale um milhão de Nióbio, é isso. Enfim, rapaziada, how much, how much luxury can you find in a single boosters? Quanto de dinheiro pra caramba você pode abrir só num pacotinho, é a tradução literal do que tá escrito nessa caixa. Lembrando que, obviamente, esse conteúdo só está sendo, eu só tô sendo capaz de produzir esse conteúdo maravilhoso, que é o conteúdo que eu amo fazer, por conta da Epic Game, nossa parceira. Então depois dê um pulinho lá no site deles, epicgame.com.br. Vocês têm um código de desconto. Se você quiser qualquer cartinha que sair aqui, vocês vão poder depois dar um pulinho lá no site deles e comprar com 5% de desconto usando o código PLANINALTA. Então, com o código PLANINALTA, vocês têm 5% de desconto na compra de singles, tá? De cartas aí de Magic the Gathering no site da Epic, beleza? Lembrando também que eu tô fazendo essa, eu tô de fone de ouvido porque eu tô fazendo esse conteúdo ao vivasso na twitch.tv barra diário PLANINALTA. Se você quiser, não quiser perder esse conteúdo ao vivo, né? Quiser assistir esse tipo de conteúdo ao vivo e poder interagir com a gente, olha aqui, ó. Manda um salve aí, rapaziada, pra galera do YouTube. É só seguir lá twitch.tv e assistir a gente aí quase todo dia na parte da noite, beleza? E, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar. Podia rolar um sorteizinho pra esquentar no frio, já pensou? Podia, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Eu vou tirar aqui as boxes, que eu vou, né, colocar... Vou colocar... Acho que eu vou colocar uma parte aqui, ó. Atrás do chat. Chat. E aí a outra bota aqui embaixo. Pronto, atrás da minha câmera. Pronto. Vamos começar com a primeira box. Deixa eu trazer meu microfone um pouquinho pra mais perto aqui. E vamos abrir, ó. Ó, ó. Ela vem aqui, ó. Com essa bela abertura. Até a caixa brilha, rapaziada. Olha isso aqui. Até a caixa brilha, ó. Ó, que beleza. Que beleza. Então, vamos lá, ó, ó. A gente vai tirar... Ô, que maravilha. Ó, 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 ó. Bandejinha, bandejinha. Tu... Caralho! Fui enganado! É a box dentro da box? Como assim, cara? Como assim, ó? A box dentro da box? É aquele... É aquele negócio... Tem uma caixa dentro da caixa. Isso que é um unboxing, rapaziada. É o desencaixotamento da caixa. Mas vamos lá. Ó, 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 ó. Ó, eita, que beleza, hein? Ó, eu vou contar com a galera do chat pra fazer a boa, tá, galera? Qual que é a boa? Vocês vão me ajudar a contabilizar qual que foi a box mais rentável. Beleza? Ó, quatro boosters em cada box. Cada booster vem 15 cards. 15 cartinhas. E aí, ó, essa é a primeira box. Então, vocês vão me ajudar a contabilizar qual que vai ser aí, né, a box que vai ter uma melhor... É, é... O melhor desempenho, beleza? Deixa eu configurar o vídeo aqui rapidinho pra poder travar na... Travar aqui na... No foco, né? Ó, 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 ó. Vou botar o foco bem aqui pertinho pra vocês verem, ó. Ó, ó, olha que beleza de foco. O foco tá travado. A gente pode abrir. Eu deveria estar... Eu deveria... Eu deveria estar abrindo de luva ou você acha que é exagero? Acho que é exagero, né? Abrir de luva é meio exagero, né? Ó, já começa com o belo monkey. Don't wanna be your monkey ranch. É isso, é o monkey ranch. Que é o... Double... Double schraisers, né? Double faces. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou... Vou passar e vou focar só nas coisas boas, né? Que a vida tem a dar pra gente. Boa noite, ArtRu. Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo. Lembrando que você tá chegando aí no canal, né? No Diário Plane em Alta. Você gosta de vídeos de unboxing. Essa parceria com a Epic vai proporcionar a gente fazer bastante vídeo. Provavelmente vou conseguir pegar com eles aí logo que sair os produtos de Dominária Unida. De Dominária Unida não. Dominária Unida já tem vídeo no canal. De Brothers Wars. A Guerra dos Irmãos. Já abrimos um belo de Miraqueduto. Que coisa linda pra se colocar em Commander. Não é foio, mas é um full art, arte alternativa. Maravilhoso. É... Então, se vocês quiserem ver aí, ó... Oh my God! Calma, jogador! Meu Deus! Meu Deus! O artista de sangue! Pistola com a caneta na boca ali. Sabe o que é escrito na boca ali? O pincel na boca, é isso? Né? Se vocês quiserem acompanhar os próximos unboxings épicos do canal, se inscrevam no canal pra não perder. E se você já é inscrito ou inscrita, ative o sininho, beleza? E... Inquisition of Coselec... Lindo! Eu já tô amando... Eu já tô amando essa... Essa... Esse... Esse booster. São todas... Oh! É foio, rapaziada! É foio, rapaziada! Ai, cara, que coisa linda! Eternal Witness, foio... Nossa, cara! Meu Deus, que coisa linda! Venser! Shaper Servant. Custo 4, 2, 2, flash. Entre o campeonato e devolve o spell. Uma permanente pra mão do seu dono. Cara, muito bom! Isso aqui pra Commander Controle, que joga de azul, cara. Surreal. Oh! Meu... Deu! Mas já! Já! Não deu... Porra, não deu nenhum... Não deu nenhuma graça, velho! Não deu nenhuma graça, velho! Force of Negation. Full art. Arte alternativa. Nossa, eu sou doido! Cara, essa parceria com a Epic, eu vou... Eu vou... Como é que fala? Vou pra cima de mais um sonho de consumo fútil. É ter uma Force of Negation na minha coleção de Magic. Será que você é uma Mythica ou não? Eita, porra! Ih! Alô, Wizards! Alô, Wizards! O que que tá acontecendo? É Double mesmo! Double Master mesmo, rapaziada! Vem Double! Vem Double! Eu tive um segundo de... De pensamento aqui pra entender o que que é isso aqui, rapaziada! Green Flayer! Esse carinha é aquele... É aquele de Lua Arcana? É, não é? Custo 2. Atropelar toda vez que ele caiu dano de combate... Olha... Olha ele, três caras do top 5. Olha, coloca o número no Graveyard e Deliria e ganha mais 2, mais 2. É isso mesmo! É aquele de... De Lua Arcana, não é? Caraca, bonitão! Bonitão! Bem! Primeira... Primeiro Boost... Eu não vou nem falar nada, né? Eu não vou nem falar nada. Primeiro Boost a gente abre nada mais, nada menos do que uma Force of Negation. Ó, esse daqui tá bem mais fácil de abrir do que os Collector Boosters de Dominar, hein? Olha, um anjo bonito, anjo. Parece a... Parece a Lux, né? Do League of Legends. Ou é só porque ela é uma loira magra e branca? Pode ser, talvez. É... Então, assim... Esse aqui é a primeira caixa. Cada caixa vem com 4 Boosters, tá? E você vê que tem as primeiras cartinhas que são cartas foil, normal. Tem muita carta que, honestamente, são cartas que não valem muita coisa. Não tem o meu amigo, ok? Essa aqui era uma carta antigamente que ela era muito requisitada. Hoje em dia essa carta é só no Modern e eu acho que, ainda assim, não é uma carta tão absurda. Na época que eu peguei essa carta pro meu Modern, eu peguei barato, tá? Barato. Peguei R$25,00 cada uma. E hoje eu acredito que ela deve estar bem mais barata, bem mais em conta. E é bem legal esses reprints, né? Que você começa a ter cartas que antigamente eram muito caras, começando a se tornar um pouquinho mais baratas. Seeker of the Way, jogou muito pauper antigamente, não sei se joga ainda. Mentor of the Meek, Mentor dos Humildes, linda essa arte, linda, linda, linda. Anif, Anif, beleza. Anif, Anif, Is at Boilworks, beleza. Foil, Fuarte, beleza. Vamos lá. Agora uma carta normal. Foil é um Imperial Archangel. Olha, pelo custo de mana dele, isso aqui não deve valer muita coisa, não sei. 4, 5, 6, 7, 8, 5, 8, voar. Shuroud, e todo dano que seria causado a você é causado a ele. Isso no comando deve ser bem legal, né? Bem legal. E, e, Consecrated Sphinx Fuarte, normal. É uma mítica, tá? É uma mítica. Deve estar bem cara essa carta. Linda, linda, linda. Cara, eu comprei uma Consecrated Sphinx lá em 2016, no começo, pro meu primeiro deck de Commander. Depois eu passei ela e nunca mais eu tive uma Consecrated Sphinx. A carta é muito boa. Moondrifter, lindaço, lindaço, lindaço. Foil, Fuarte. E, por último, Colagans Command, Fuarte, Foil. É isso, bonito. Eu não sei mais se Colagans Command ainda vale dinheiro. Antigamente valia um dinheirinho, né? Mas acho que nesse aqui, talvez, o Consecrated tenha sido o melhorzão, né? Ó, pessoal do chat tá aqui, ó. Pessoal, vamos lá, hein? Abre aí, ligamedic.com.br, me ajuda. Vou fazendo os calculuzinhos aí pra gente ver quanto que a gente vai abrir nessa box, hein? Vamos pro próximo. Ó, já gostei do token desse booster, hein? É um Eldrazi Sion. Adoro, Eldrazi. Bonito. Parece um negócio, que eu não vou falar o nome. E uma fada rogue. Será que a gente abre... Tem... Tem aquele encantamento das fadas nessa coleção? Double Masters? Não sei. Também é outra cartinha que eu sou doido pra ter na minha coleção, né? Eu nunca tive. Zed Charme, muito bom. Tem muita carta muito boa pra Commander. Tem muita carta muito boa pra Pauper. E, cara, e aí, né? Ó o Blood Artist versão normal. Tá linda também, né? A versão normal. E aí vai ter muita carta boa também, né? É... Pra os outros formatos eternos. Burning Tree Emissary tá muito linda. Muito linda. Essa carta tá jogando Pioneer? Ou eu tô muito louco? Rack dos Carnarion. Olha aí. Abrindo mais uma Bounce Land. Já abrimos três Bounce Lands com essa aqui. Outra Burning. Só que dessa vez uma Foil. Ótimo. Beleza. Tamo aí pra fechar nossas Burning Trees. Blood Braid Elf. Já foi uma carta muito forte. Já foi uma carta que tá muito requisitada hoje em dia. Cair um pouquinho aí, né? É... Em desuso. Um pouquinho de Power Level. Bedlam Reveller. Uma cartinha que também já jogou muito Modern. Eu não sei se joga. Eu não sei se vê jogo hoje em dia. Eu acho que ela já viu até jogo até no Legacy. Mas, honestamente, não tenho conhecimento como essa carta tá hoje em dia. Agora a gente tem uma Damn Nation. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É uma Damn Nation. Uma Danação Full Art. Pena que ela não é foia, mas destrói todas as criaturas. Cara, que ilustração surreal de linda. Surreal de linda. Meu amigo. Meus amigos. My friends. Ó, beleza. É isso. É... Pô, por que não, né? Isso aqui deve ser caro, rapaziada. Eu já tava muito feliz de ter aberto uma Danação. 80 reais daqui? Pô, essa aqui vai ficar pra mim, então, pô. Alô, alô, Epique. Já vou botar no meu jorninho. Pô, 80? Essa versão aqui? Braba? Ah, não. Vocês estão de brincadeira comigo. Rapaziada. Olha esse Biruleibe aqui. Foio, Full Art. É mítico. É mítico. Eu vi uma pessoa jogando com esse carinha lá no Legacy da Epic. Na última segunda que eu fui lá. Inclusive, galera. Tem aí vídeo no canal do vlogzinho. Eu jogando pela primeira vez na minha vida um Legacy. Pela primeira vez na minha vida. Provavelmente voltarei a jogar Legacy aí. Joga Modern também, sim. Mas acho que joga Legacy também, hein? Vem aí pra mim, rapaz. 280? Hum, que beleza, hein? É o Farmas. 280. Ó, vamos lá. Vamos, Pyre e Zombie. Prefiro Zombie. Vamos lá. Vamos ver se essa box se paga, hein? Totscore. Vamos ver se essa box aqui se paga, hein? Vocês estão fazendo a conta, rapaziada? Eu só quero saber se ela se paga. Joga aí no chat pra mim. Lembrando... Ela tá o quê? Ela tá o quê? Deve tá por volta de uns 2 mil, né? Precisa de mais 1k pra ela se pagar. Aí! Aí vai ficar pra próxima, hein? Ó, mais uma Eternal Witch. Estou fechando aqui o coisa da Eternal Witch. Nossa, Rampant Growth. Isso aqui tá muito lindo também. Acho que eu vou pegar isso aqui pro meu deck de Fracteus, hein? Ih! 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 Achei a cara... Eu ia falar. Eu queria pegar isso aqui pro meu deck de Fracteus, só que Foil. Achei aqui, ó. No mesmo booster. Não, fechamos o set de Eternal Witch, né? Só que agora eu quero o set todo Fuarte, né? Pô. Set todo Fuarte. Caraca, Rampant Growth. É... Fuarte, Foil. Eu quero muito pro meu deck de Commander do... Oi! Olha esses Azorius Chancery. Bounce Land azul e branca. Foil Fuarte. Oh, my... 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 Mano! Mano! Meu... Me... Ah, rapaziada... Ah... Rapaziada... Imperial Seal. Tá? Eu só acho que essa não é a versão mais cara, porque eu acho que a versão mais cara é a Full Art de Arte Alternativa Foil, deve ser a carta mais cara da coleção, mas essa daqui deve ter, isso aqui tá R$ 1.098, isso, isso aqui tá R$ 1.098, não tem Foil na liga. Alô rapaziada do Pimp My Deck, ó, Imperial Seal Foil, vocês só encontram onde... não consigo, pronto, agora eu consigo, lá ó, epicgame.com.br, acabou de pagar a box né, se eu abrir esse outro, já pensou? Já pensou? Anger of Gods, belo, belo Anger of Gods, ok, pô tá bonitão esse Anger of Gods né, tá um Cala Normal tá 522, caraca, outro Blood Artistezinho, esse aqui Foil né, e, 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 caraca achei que fosse um Eldrazi mané, eu vi esses desenhos aqui, achei que fosse um Eldrazi cara, nossa, é o Cedris, Rei Traidor, tá meio tortinha essa carta hein, ela, ela é quase, ela é quase texturizada, só que não é, pô, maneiro essa carta, é o Grixada hein, Cedris, Rei Traidor, meu amigo, ó, pagou né, primeiro, cara, a gente já começa a primeira box, já, já tá pago pelo Imperial Seal, a gente começa a primeira box abrindo, uma Imperial Seal Foil, um Seasoned Paramanca Full Art Foil, um Force of Negation Full Art, e uma Consecrated, Consecrated Extinct, Consecrated Extinct, é, é, Full Art também, então, primeira box aí ó, tá pago, pode carimbar, carimba que tá pago a primeira box, valeu a pena? Falei do Imperial Seal vindo e veio, é isso, é isso, meu amigo, jogou, jogou pro universo e o universo fez como? Mandou de volta, vou ficar com um monte de caixinha linda aqui em casa brilhando, vamos lá hein, vamos lá hein, vamos ver se a gente consegue agora ter a mesma sorte e pagar a segunda box, ô, já gostei do, da, da Tolkien, soldadinho da Magali Villeneuve, soldadinho Foil, ó que beleza, linda, e zumbi, zumbizinho, Fala Everton, obrigado meu lindo, pelos 21 meses aí de apoio, meu camarada, tamo junto, ó, Brilha tá falando que é 753 o Imperial Seal Foil, hein, no menor da liga, Manali, que bonito, essa carta também foi uma carta que já jogou muito, né, jogou muito Magic, mas caiu bastante aí, Grab You With The Past, bonito também, ó, ultimamente caiu muito em desuso o Manali, né, por conta de outros counters que, que a Uiza deslançou, Blazing Hellbound, Mentor dos Humil, oh Deus, Mentor, ó, ó, calma jogador, tô, 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 tô nervoso, Unnerf, já abrimos uma dessa, para jogador, outro Inquisition of Kozilek, o Art, Coiling Oracle, Pô, esse Koiling Oracle aqui tá responsa, né, pô, acho que eu vou trocar o Koiling Oracle do meu, do meu jorninho, hein, outro Bowdrifter, olha aí que beleza, Bring The Light, Bring To Light, esse aqui é meme, esse aqui é meme, né, rapaziada, quase 1800 a Box 1, beleza, Bring To Light é meme, né, isso aqui é carta de centavos, se eu não me engano, Meu amigo, Chaos Warp, isso é uma carta de respeito, é uma carta que eles trouxeram o Phil Foglio, antigo ilustrador de Magic, aí dos primórdios do Magic The Gathering, para trazer uma ilustração fantástica, eu queria muito essa versão de carta, muito, esse Chaos Warp é lindo, 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 Bring To Light é deck tier do Pioneer, show, e quanto que tá a carta, tá valendo, tá valendo dinheiro? Porque, pô, antes de ser deck tier do Pioneer, tava valendo nada, né, ó, Consecrated, Consecrated Stinks, É, aquele negócio, como é que é o nome? Foil Etched, pô, aqui você pode abrir 300 versões de uma carta, né, e, Privileged Position, custo 5 outras permanentes, enquanto ela tem Hack Sproof, é isso, olha, ó, nesse booster aqui eu acho que, Chaos Warp Consecrate, não consigo, não consigo, Mojés, não consigo Mojés, é, Consecrated Sphinx, mas bom, né, vai passar essas cartas aí? Claro, vou passar todas, Toninho, só você ir lá em epicgame.com.br, né, essas cartas vão estar lá no site, você pode usar o cupom PLANINALTA para 5% de desconto na compra de qualquer uma dessas cartinhas, todas elas vão estar no site da Epic. Ó, a Sphinx é Foil, é, 398, 400 reais essas Sphinx, Foil Etched, essa Sphinx Ter, carai, biridinho, carai, biridinho, ó, menininho do Boros, não sei o que lá, esqueci o nome, essa menina aqui é, isso aqui joga em algum lugar? Ou foi meme, ou foi meme, ou foi pra, foi pra, como é que fala o nome? Crackling Doom era, era, era rara, não era, ou não, ou tô malucão? Spell Pierce lindo, hein, olha, olha isso, olha que Spell Pierce lindo, deve ser caro, você pode ter um Spell Pierce de 50 centavos ou um de 100 reais, sei lá, Ué, eita porra, peraí, é isso mesmo rapaziada? É isso mesmo? É isso mesmo? É a normal e é Foil, é isso mesmo? Tem pra todo gosto aqui, você quer a normal ou você quer uma Foil? Tem as duas, Foil, é Double, Double Masters, Double Masters, Flick AI, isso aqui pega, pega no meu calcanhar de Aquiles, que é o meu modern, cara, olha esse Flicker Wisp, está lindo, cara, sério, eu tô querendo muito, muito, pegar o Ether Vial, aquele Fuarte lindo dessa coleção e pegar os Flickers Wisp dessa coleção também, Fuarte, pra botar no meu modern que eu nem jogo, pô, como o jogador de Magic é um bicho imbecil, né, cara? Ah, bot! Esse aqui jogou muito no T2 na época de Magic Origins, jogou muito. Olha, eu não sei não, mas eu acho que isso aqui tá caro, eu não sei, mas eu acho que isso aqui tá caro, Concordant Crossroads custo um World Encantment, todas as criaturas têm ímpeto. Alô, produção? Quanto que tá aí? Tá fazendo as contas aí, né, produção? Já tem 400 contas da Consecrated Sphinx, quantos contos aqui? 135? Aí, aí, pô, aí, pô, Magic tá muito barato, pô, Magic tem que ficar mais caro. Metodos humildes, foil, Fuarte. O quê? O quê? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que 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 que? Cara! Manavalt! Fuarte, foil! Arte alternativo... Rap... Meu Deus! Eu devia tá de luva. Eu deveria Estar de luva Manuseando essa coisa Maravilhosa Não tem preço isso? Tem que ter amigo, vê aí pra mim Meneval doesn't end up during your steps Não, calma, porra Um meteu 1.600 O outro meteu 830 Porra, é o menor e o maior Isso aí, porra Caraca, rapaziada Surreal Manavalt e um Concordant Crossroads No mesmo booster Ele, ele Ele, ele Ele, ele Vamos lá Não, leilão não, leilão, porra Leilão, carai Tá 1 real a carta No menor da liga, no leilão do Zé Polegar, porra Aí, vou banir vocês Cara do chat Vou banir vocês Porra Tô falando sério aqui, porra Isso aqui, isso aqui é um Unboxing sério Profissional Feito por uma pessoa capacitada Forbidden Alchemy Vocês vem falar que é leilão, porra Como é que é Leilão Call of the Fist Esse aqui, esse aqui é bom, hein Esse aqui é bom demais E o ombra E o ombra Last breath When you were with me É isso One last breath Celestial Sanctuary Podia ser full art, né A pessoa nem se foia Body Double Body Moving Body Moving Da Winona Ryder Caraca, olha essa arte Surreal Jeff Miracola Brabíssimo Cara, olha essa arte Do Totscore Cara, linda, linda Ai, cara Young Pyromancer Young Zim Pyromancer Aí vem Outro Spell Pierce But now Foil Né Agora Foil Seeker of the Way Foil Atarca Comende Isso aqui também já foi uma carta muito boa Não sei hoje se isso tá jogando em algum lugar Teferi Teferi's Protection Full Art É isso Teferi's Protection Full Art Linda Linda demais Linda demais Cara, olha isso Surreal Surreal de linda Ah, cara Queria pegar isso aqui e já botar direto no meu deck Oh Flick and Whisper Number 2 Foil 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 Olha aí, olha o sonho Será que eu abro um Ether Vialzinho Um Vialzinho Pro meu Ih, não é Paromancer Ih, carai Blã Eita, pô Ah Eu vi isso aqui já Isso aqui Eu já vi jogando contra a Lele Lá na Epic Que ela levou um Commander Que tinha esse negócio aqui Isso aqui é um pé no saco Caraca, e é bonito, né Olha esse machado Que bonito Custo 1 É, 2 pra equipar A criatura ganha mais 2 Mais 0 Toda vez que a criatura equipada Causa dano de combate Do jogador Você cria um token Que é uma cópia Desse bicho aqui Disso aqui Aí você vai batendo Vai criando Vai batendo Vai criando Quando você vê Você tá com 35 Blood for Heart Freaks training Bring the horizon And motherfuckers never die É, esse booster Foi meio caído, né Não, ok The Ferris Protection Podia ser foio, né Podia ser foio, né Mas foi meio caído Vamos ver Último booster Né Será que tem alguma coisa ainda Que a gente possa abrir aí Que a gente não abriu O que vocês lembram aí, pessoal De Double Masters Eu tô querendo abrir Um Ether Vial Foio Full Art Foio Será que a gente abre? Não sei não Não sei não Liliana Tem Liliana Ah, Liliana The Last Hope Ah, e o Iseudrazi, né Verdade Caraca, já pensou René 6 Ok Liliana Eudrazi René 6 Tem as foios Texturizadas Eu acho que a gente não vai dar Seria muita sorte, né Eu acho que a gente não vai dar sorte De abrir isso Em live, não Cara Seria Um hype Overpower, né Não saberia nem como É Me portar Abrindo Uma Uma cartinha dessa Teria que Me desculpar Com os vizinhos Ó, mais um Flick Risp Dessa vez Não Foio Né Se fosse Foio Faltaria só um Pra eu fechar os quatro Flick Lir Stresses Quasal e Pride Mage Bela arte Do Leão Segurando Marte Na mão Aí a gente vem Mais um Totscore Dessa vez Foio E agora a gente tem Oars of Basilica Muito bonito Foio E It's a Pans Walker Dourado Que que é o Plans Walker Dourado Eu não lembro Qual Plans Walker Dourado Que tem nessa coleção Ó, bolas Tem bolas Nessa coleção Ah, Minatou Pô, aí Poxa Ah, poxa Minatou Minatou não tá valendo nada Eu acho, né Adoro, adoro Minatou Adoro Poxa Né Tô doido pra Wizards Trazer ela pra Pra Lori, né No futuro Pô, essa menina Deve ser como? Braba Surgical Extraction Bonita Bonita Eu tem Eu emprestei uma Uma Surgical Extraction É Pra um amigo Antes de vir pra São Paulo E até hoje Meu amigo não me devolveu Era uma Surgical Promo Foio E eu não lembro Qual é o amigo Que eu emprestei isso É, é, é Essa é a minha história de vida Dockside Ah, ainda não sei Saiu Olha que beleza Por que não Mais uma Ores of Basilica, né E aí por último A gente tem Uma Marquesa The Black Rose Caraca, mas Eu não gostei muito Dessa arte não Rapaziada Meio Meio Claustrofóbica Essa arte, hein Talvez a arte Sem ser foil Seja bonita Essa aqui eu achei Meio Meio Né Vocês gostaram Dessa arte? Não, esse artista Fez várias cartas Algumas bem bonitas Outras bem esquisitas Essa eu achei bem esquisita E aí Todos Estamos no consenso Que o primeiro booster Foi melhor, né Temos um consenso People Temos um consenso O primeiro booster Foi o mais brabo Até agora, né Esse aqui, pô Esse foi muito bom Gente Não tem como dizer que não É The Ferris Protection Uma Consecrated Sphinx É É Foil Etched E Um Mana Vault Full Art Foil Brabo Brabíssimo Brabíssimo Esse tá quanto Que vocês falaram? Esse tá quanto Que vocês falaram? O Mana Vault Ó Meu amigo Cater Tá fazendo a contabilidade Cater Pô, vou te contratar Mana Vault 824 Beleza Pera Ele tá mais caro Que o Imperial Seal Então É isso? Mas a primeira box A gente abriu Uma Force of Negation Né Um Dois Três Quatro Faltou mandarem Um shieldzinho É Não é que faltou Mandarem Né É que Pô Eu 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 esqueci Né Cara Aí a Pofé Vinha Né Aí eu tô tratando Com carinho as cartas Eu trato com carinho as cartas Pô Vampire E zombie Já vi essa ficha Vamo lá Vamo lá Esse é o Terceiro Terceira Collector Booster Box Terceira Tem mais Essa e mais Três ainda Fala Caião Obrigadão Meu querido Pelos onze meses Já põe meu camarada Tamo junto Por enquanto Abrimos um Imperial Seal Foil Entre outras coisas Eu vou mostrar tudo pra vocês Com mais calma no final E um Mana Valter Foil Full Art Foil Mas tem mais coisa Tem mais coisas Relaxa Relaxa que tem muita coisa ainda pra abrir Basilica Ors of Graham Memorador Olha aí Outro Coiling Ó Esse cara aqui O O O O O meu Deus do céu Briller Esse cara aqui foi o mesmo que fez Tá vendo Pô Essa arte por exemplo Você vê que é uma arte que ela é bem no estilo do cara Mas eu acho que por ter uma paleta de cores mais controlada Né Não tão colorida Eu acho que essa arte tá bem mais bonita do que aquela outra arte lá Tá ligado Dá pra entender bem a arte Mesmo de longe Né Ok Acho que a gente já fechou nosso set de Inquisition of Kozylek Eu acho Com a Azale Pride Mage É Eterna Witness aí Já tamo até com 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 troquinha Rapaziada Já pra Meu Deus Eu sou muito bom Cara Eu sou muito bom Cara Como que pode Abrir dois Não um Mas Dois Imperial Seal Meu Deus Eu sou muito bom Cara É double Rapaziada É double Mas é isso Se ela me dá quatro Eternal Witness Ela tem que me dar dois Imperial Seal Por que não rapaziada Por que não rapaziada Esse é o mesmo do outro amigo É o mesmo que eu abri do outro Infelizmente não foi o Fuarte City of Braz Fuarte Linda Linda Ai linda essa carta Cara Meu Caramba Esse booster Cara Moleque Surreal 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 Moleque Surreal esse booster Surreal Esse é o booster que o Markovs abriria Tá ligado Esse é o booster que o Markovs Ele sai do trabalho Na sexta-feira À noite Aí ele passa numa loja de Magic Aí fala Hum Com o que que eu vou gastar meu dinheiro hoje? Me vê um booster de Double Masters aí Aí ele abre Aí ele abre O Imperial Seal Foil Uma Force of Negation Foil Etched Uma City of Braz Fuarte E um Blood Forged Battle Axe Foil Fuarte É isso É isso que o Markovs faz Quando ele resolve sair de casa Entendeu? Agora pensa Pensa no Thiago O Thiago Né Vai 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 pegar Vai trabalhar o ano todo Vai juntar dinheiro Aí vai comprar uma box E numa box Não vai vir Não vai vir isso Numa box Toda Não vai vir isso Esse booster De R$1.600 Esse booster Esse booster De R$1.600 Tá Ok Eu acho que Eu acho que essa aqui passou a frente né Como melhor Como melhor box Porra Só esse booster R$1.600 Porra Vamos lá Vamos abrir Vamos abrir Leque Caraca Como eu sou bom né Como eu sou bom Eu gosto muito de abrir collector Cara Collector é Cara Sério Se vocês puderem o dia Ter esse prazer De abrir uma collector booster box De qualquer coleção Pra vocês Abram cara Tiverem essa oportunidade né Porque pô É surreal Collector booster box É surreal De bom De gostoso De abrir Cara É muito hype É muito hype Bounty do Bounty of the Vanderlei Burning Tree É nossa terceira né Burning Tree Opa Boros Garrison Cara A gente abriu uma boa variedade De De Bouncilands Piromante Jovem Outra Burning Tree Agora Foil Segunda vez que isso acontece A gente abre uma normal E uma foil No mesmo booster Prized Amalgam Foil Viu bastante jogo também Essa carta né Ainda Não sei É uma carta que Tem seu espaço Mas não é O hype do hype né Piff Needle Piff Needle O Prized Amalgam Bolinho amava ele Caralho Piff Needle Maneiríssimo Maneiríssimo Isso aqui daria uma tatuagem Irada hein Porra Firexiana ainda Essa daqui não era Não era a carta Que era promo Dessa coleção Weathered Wayfair Wayfair Ah Meu putz Deixa eu te arrendi Deixa eu te arrendi Tá Isso é bom Isso é bom né É o Ramp Branco E O Mimeoplástico Ó Ó Fuarte Foil Bifei né Meu Jesus Cristo Nada contra Mas também assim Nada a favor também Né É E aí Alô contabilidade Mentir Ai Rates Eu não acredito Que você tava Amigo Eu só não vou te julgar Porque isso é muito normal Muito normal Isso é muito normal Esse booster Esse booster foi meio fraquinho Né Mas Tesouro e saprófita Mas cara Depois do primeiro booster Eu acho que não vai vir Eu acho que não vai vir mais nada de bom Não tem como Gente Não tem como É Ter uma box Uma box que venha Tipo Tanta coisa absurda Eu acho que as boxes vão acabar ficando na média Um pouquinho acima Um pouquinho abaixo Mas elas vão acabar ficando na média De se pagarem Sabe Por exemplo Eu acho que Magic Magic Não é investimento Tá Se você não trabalha com isso Você não é um investidor de Magic Não trate seu hobby Como investimento A não ser que você só queira dar Uma desculpa psicológica Pra você Ou pra outras pessoas Aí tudo bem Isso é normal Né Mas dentro do seu coração Saiba Que Magic Não é investimento É isso Outro Rampage Growth Foil Bonito Outro Moodrifter Fward Foil Bonito Um Magister Sim 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 Custo 7 5 5 Voar O total Se torna 10 É Isso é bom Pra deck de Deck de esfinge Né Eu tava Eu tava doido Pra 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 montar um deck de esfinge Comanda de esfinge Oh What the fuck Yes Yes It's a motherfucker And Raku Lindo Beautiful Beautiful Custo 15 15 15 Não pode ser Counterhead É o famoso Can't be Counterhead Toda vez que essa mágica Quando você conjurar Essa mágica Você joga um turno extra Voar Proteção contra as mágicas Que são Um ou mais cores Aniquilador Surreal Surreal A Wizard Descaralhou nessa carta Quando criou essa carta Quando ela É colocada no cemitério Você chufla ela Baralha no 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 seu Baralha seu Ela e seu cemitério No seu grimório Cara Surreal 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 Cara Ainda bem que isso é banido No No commander Né Ainda bem né Eu queria tanto commander de Eldrazi Tanto commander de Eldrazi Esse aqui é bonito Esse aqui é brabo Oh Isso aqui Maravilha Vedalken Arrere Arrere Caraca Ai cara Eu tenho isso aqui No meu deck de jorne Também Oh Alô produção Vem pra mim Quanto é que tá um Vedalken Arrere Arrere Eita porra Arrere 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 Vem pra mim produção Quanto é que tá um negócio desse aqui Rapaziada Cinquenta e três Porra Barato Barato Já vou separar Pra mim Essa daqui Porra Esse bagulho de jogador de commander Querer Ficar Pimpando o deck Né cara 77 é foil É foil Pô É foil Cacete Treasury E Drake Vamos lá Último booster Dessa box Produção Tá contabilizando aí Né produção Essa daqui A gente estourou Isso aqui A gente bateu recorde De audiência Só em um booster A gente fez Mil e seiscentos reais Em um booster Barreira dos homens Homem Biogenic Upgrade Rampante growth Outro Rampante growth Outro Piroma antijove Outro Spellpince Outra Bloodbraid Elfica Um Chaos Warp Foilzinho Versão Rocambole Né Versão Normal Ok Honesto Pum Que isso Rapaziada Que isso Rapaziada Que isso Jovem 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 Naica Ai Ai É isso É isso É isso Gira o peão Joga na mão Biruleibe Sensei de Vanetop Moleque Surreal Essa carta Tá muito linda Muito linda Muito linda Essa carta Meu Deus Meu Deus Downglass Downglass Escort Aquele carro Antigo Minha tia tinha um Escort Quando eu era criança Pô Que isso Caral Que isso Velho Que isso Que isso O Lamog Foil Fuarte A Paze WTF Que isso Cara Mano 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 O giro Infinito Rapaz Que isso Pô Não Pô Se eu Caral Se eu Se eu Compre um booster Desse E abre Isso Aqui Porra Eu ia ficar Muito feliz Na moral Mesmo Pô Na moral Mesmo Pô Na moral Com todo respeito As outras cartas Que saíram Que são muito boas Também Mas pô Esse aqui Cara O Lamog Tampo de adivinhações Do Sensei Em uma Cow's Warp Foil Essa box Deu Aproximadamente 2.295 reais Muito bom Muito bom Catri Vai Marvolta Por favor Catri Esse é o nosso Contabilizador Oficial Esse Booster Aqui Eu acho Que foi Bem Mais ou Menos Só que Ele me Veio Um Vedal Canorray Foil Full Art E um Heracool Foil E um Heracool Full Art Beleza Aí O do Bimeoplasma Eu acho Que foi O mais Fraquinho Veio Pifini Esse aqui Foi Horrível Esse é o Booster Que eu Compraria E abriria Saca Horrível Aí Eu ia ficar Bem triste Agora Esse aqui Isso aqui Isso aqui É elite Imperial Seal Force of Negation Cidade de Bronze Bloodford Battle X Cara Isso aqui É surreal Isso aqui É surreal Cara Cara Gente Que box Que box Vambora Vamos pra Quarta Rapaziada Ainda tem Mais Três Essa e Mais Duas Rapaziada Isso aqui Só pra vocês Entenderem Vem a box E aí Dentro da box Vem a outra box E aí Dentro da box Vem Os Boosters E aí Dentro dos Boosters Vem Papelão Que vale mais Do que Cédulas De dinheiro É isso Exatamente Entendeu Não Não acertei o Yoda Não Eu prendi o Yoda Lá fora Porque o Yoda Quando fica aqui No quarto Ele fica querendo Sair Entendeu Fecha a porta Pra não fazer barulho Quando tô gravando Pro YouTube E aí ele fica Querendo sair E fica enchendo Meu saco Aí eu já Deixo ele lá fora Logo Pra ele não Encher meu saco Spellpince Esse aqui é feio Né Porra Spellpince Feio Desfigurar Firefall Agony Warp Myth Realized Lotlet Mais um Rampant Growth Aí Se vocês quiserem Rampant Growth Full Art Gente É só comprar booster Outro Boris Garrison Garantido Que vem Hack dos Carnários Foio Mentor dos Humildes Foio Colagans Comand Foio Os Muderezinho Essa arte É Muito Muito Forte Moleque Essa arte É muito Forte Se liguem Cara Essa arte É Fantástica Cara É isso Sem palavras Sem palavras Pra essa arte Quanto que tá aí Ó Não É normal É normal Fala Rindacão Boa noite Meu querido Outro Boris Garrison E Oh Puta Ai Cara Vamos Time Ai Cara 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 Gente Calma Ai Peraí Porque eu fiquei até um pouquinho sem ar agora Meu amigo Meu Amigo Gente Sério Eter Vial Full Art Foio Isso aqui Galera Isso aqui É meu mais novo sonho de consumo Greg Staples Cara Você é incrível Na moral Você é incrível 125 Pô Já tá no meu Pô É isso Já vou botar junto Dos 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 Flicker Wisps Caraca Abri um Cara Eu abri dois Imperial Seal Dois Imperial Seal E eu abri só um Eter Vial Pyro Quem é Pyro Cara Olha que carta linda Velho Não Esse booster aqui Cara Era o booster que eu queria abrir Se eu comprasse um Um collector booster Era o booster que eu queria abrir Caraca Mano Eter Vial E Um lindo Smoldering Tide Full Art Pera Como é que é amigo Ah 170 Pô Que susto 178 Assim Pô Ingenius Skaab Shadowboard Apostile Cartel Cartel Aristocrates Battle Promotion Battlefield Promotion Labyrinth Champion Firemind Vessel Coiling Oracle Celestial Celestial Sanctuary Dimir Aqueduct Foil 290 Aquele booster lá Tá bom Quasale Pride Made Foil Acho que é o primeiro Foil que a gente abre Do Quasale Arbitro Arbitro Leonino Foil Alô Defentex Modern Do Thiago Mais uma carta Pra Pô Essa é minha box Rapaziada Essa é minha box Essa aqui Essa aqui eu vou falar Pra Pra Epic Que essa box Veio com meu nome Pô Pô Só falta abrir agora O Flick and Wisp Né Porque pô Arbitro Leonino Foil Ether Vai o Foil Pô Essa é minha box Defentex Gifts Ungiven Gifts Ungiven Pô Bonita essa arte Hein cara Caraca Eu não tinha visto Essa arte não Golgari Rotform E Por último Grand Arbiter Augustinho Carrara Olha aí ó Pra quem gosta de Maldade Ai Eu tenho uma vontade De montar um deck Desse cara Cara Ai meu Deus Cara Tenho uma vontade De montar um deck De De Augustinho Mas um deck honesto Né Igual Essa galera Que gosta de montar Um deck Meio né Né Cês sabem Cês sabem Que essa galera Gosta de montar Um deck Meio né Tirando Abre um Cyclonic Rift Beleza Esse aqui agora Pra você hein Goiano Pra você hein Esse aqui agora Cyclonic Rift Full Art Foil ou normal Tem que saber né Se você quer um foil Ou se você quer o normal Carrier Trow Ensiniguanar Vampire Sovereign Deadly Recuse Cluse Tuskegaard Captain Sky Blessing Azori Chancery Car Isso aqui é caro Isso aqui é conceito Essa cara Isso aqui não tem nem como Ser barato Lightning Bolt Full Art My How Shocking Isso aqui não tem nem como Ser barato Não tem nem como Outro Leãozinho Outro Rampunch Groshishin Foil Bottles Grares Foil Grave Crawler Ok Nada Empolgante Mana Drain Mana Drain Full Art Joga aí Joga aí Fire Blastzinho Mana Drain Full Art Linda 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 Gruthorf E agora o Cyclonic Hift Uuuu Não Elenda Caraca Elenda Elenda The Dusky Rose Isso aqui não tava caro pra caramba Ó Vamos dar uma olhada nisso aqui ó Análise Análise Essa é uma carta Também Aquele mesmo esquema Daquele carinha do Ferguson lá Que eu também acho que ela é bem mais bonita Bem mais É bem ilustrada né Do que aquele outro bicho lá feio Caraca é lenda Pô nessa versão aqui amigo Só 64 Pô tá barato Que isso Tá barato Aumenta aí rapaziada Pode aumentar Pô você é louco Tô brincando Tô brincando rapaziada Tô brincando É brincadeira É brincadeira Aumentadão Vorm Caralho Vorm feio mano Aí tu me pergunta né Tiago Já vi um Vorm bonito? Não rapaziada Não Ó Essa aqui é a quarta box Quarta box Até agora Nenhum booster absurdo Igual nas outras Mas Eu acho que ele tá bem Bem ok né Nas coisas que a gente tá abrindo né Primeiro booster eu gostei bastante Que veio o Etervile Aí o segundo eu achei bem ok Bem mediano Agora o terceiro Mana Drain Então Vamos ver o que que esse último booster aqui Reserva Pra essa box Ó Ó Ó Rafiki of the many Rafiki dos muitos Né Vários no caso É Tamo lá Tamo lá rapaziada Tamo lá No doczinho Tamo lá No doczinho Extortionist Custo 2 1 barra 2 É mítico É mítico Rapaziada E aí E aí Fomos pra quanto? 390 Caraca Que isso rapaziada Dockzinho Dockzinho Aí Aí é outra coisa Outra história Outra história Simic E agora Cyclonic Rift Hein Gueno Ó Não é o Cyclonic Rift Mas pô É um Thousand Year Storm Bonito Bonitíssimo Agora pô Pô Respeita A nossa história Respeita A nossa história Com o Dockside E com um Manatrain É isso E ainda tivemos um Árbitro Grande Árbitro Augustinho O Leonino Das Taxas Ether Vai E aí Se falar que não se pagou Rapaziada Se falar que não se pagou Mentiu Mentiu demais Penúltima Penúltima Box Penúltima Box Tá Eu não sei Cara Mas eu Honestamente Acho que Acho que Pô Já deu O que tinha que dar Assim Só tem duas coisas Né Só tem duas Minto Só tem uma coisa Uma coisa Que me hyparia muito De abrir agora Nessas últimas Dois boxes Que seriam As cartinhas Texturizadas Se a gente abrir Uma cartinha Texturizada Aí Rapaziada Aí é o hype Vamos lá Né Fé Fé Pode ser Liliana Pode ser Acho que tem Eudrazi Também Né Acho que não é só Liliana Que é Que é Que é texturizada Não Acho que os Eudrazi Também Cara Eu Ai cara Como eu gosto De abrir Collector Ah Cheirinho Cheirinho gostoso De raspadinha Gente Pô Cês 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 Já Já Eu já perguntei Se vocês já deram A raspadinha Mas é Cês já Rasparam Cês já Compraram Uma raspadinha Já tiveram Esse prazer De raspar Uma raspadinha Pô Uma vez eu ganhei 20 reais Numa raspadinha Moleque Fiquei muito feliz Era Devia ter o que Uns 10 anos Renan Pô Não Renan Six Normal Eu já fico Pô Já fico Já hypado A Liliana Normal Não ficaria muito Hypado Não Ficaria feliz Obviamente Acharia foda Mas acho que Abrir dois Imperial Seal Eu acho Mais foda Do que abrir Uma Liliana Eu acho Agora Abrir um Um bichão Abrir uma carta Texturizada Aí seria o hype Flick and Wisp Vamos rapaziada Fechei o set Do Flick and Wisp É isso Decks Duplicate Decks Duplicate Ah Decks Foden Decks Foden Decks Faden Decks Faddle Esse Modernity Zinho Porque pô Quem tem um Pode ter dois Também Né não Quem tem um Pode ter dois Outro Magister Sphinx Agora Destroywass E Meu Meu Deus Meu Deus Mano Mano Agora acabou Rapaziada Acabou Acabou Tudo Acabou Tudo Imperial Seal Foil Full Arte Arte alternativa Pra fechar Falta só mais um A gente fecha o set Gente Não é possível Isso aqui tem que tá barato Rapaziada Isso aqui tem que tá barato Pô Eu abri cinco caixas Só Cinco caixas Né Vinte Boosterzinho Nem muito Vinte Boosterzinho Abri três Imperial Seal Dois Foil Um Fuarte Foil Ah gente Isso aqui tá barato Isso aqui Isso aqui tá fácil Porra Tá fácil Você quer abrir um Imperial Seal Compre uma box Manda aqui pra casa Eu abro pra você E depois mando de volta Eu vou abrir um Selo Fucking Imperial Para você Que coisa linda Hein Que coisa Linda No primeiro Booster No primeiro Booster Junto com os Modern Tight Né Junto com os Modern Tight Enfim É Eu estava dizendo Que eu queria Só uma carta Muito O Reigning Six Reigning Six Qualquer versão Ou Uma carta texturizada Me faria muito Hypado Não É O Imperial Seal Também Também me faria muito Hypado Eu não tinha pensado Nisso Então agora Agora sim Agora sim R$1.312 Só esse booster Ok Passamos de R$1.300 Em um booster Só Vamos ver se a gente consegue Estourar a boca do balão Né Com esse boosterzinho aqui Brand 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 Oracall Oracle Foiozinho E Ozove Basilik Aguaren Aguaren Vem comigo Vem comigo Com um Restoration Angel Restoration Angel Custa o 4, 3, 4 Voar e Flash Quando entra Exila O Non Angel E devolve Para o campo de batalha Isso aqui era Peça de combo Não era? A gente vem agora Para quem? Para Outra da nação? Outra da nação? Caraca Rapaz Que isso Cara Veio os 3 Os 3 Os 3 Vieram Os 3 Vieram Mano Mano Vieram Os 3 Veio a Aen Haku O Kozylek E o Lamog Cara Surreal 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 rapaziada Surreal 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 Agora vai ser um Terreninho qualquer Né? Não Bale Fire Elite Ok E agora Será? Será? É foio? É foio Mano é texturizado Né? É foio Mano é texturizado É outro É outro Vedalkin Orrery Ok Ok Vedalkin Orrery Orrery Meu amigo Kozylek Butcher of Truth Butcher of Truth É isso Rapaz Rapaz Eu tô ficando sem Eu tô ficando sem Fôlego Galera Na moral Caraca É muito bom É muito bom Abrir o Collector Você já abriu o Collector Booster? Sério Você que tá assistindo aí No Youtube Coloca nos comentários Se você já abriu Se você já teve o prazer De abrir um Collector Booster Qual foi o Collector Booster Que você abriu E qual foi a carta mais cara Que você já abriu No Collector Booster Fala pra mim Goblin Benerettes Mentor of the Meek Simic Deadly Recused Foil Cadê o cara do Buyout? Hã? What are you talking about, brother? Spell Pierce Seeker of the Way Burning Tree Murky Fiendilige Not so interesting Ah, é o Gifts Ungiving, né? Esse aqui tá meio fraco, hein? Esse Boost aqui tá meio triste, hein? A Lashazinha Pô, a Lash ainda é nem mais rara, é? Achei que a Lash não fosse nem mais rara Pô, esse Boost tá triste, hein? Se não abrir uma coisa incrível aqui Esse Boost foi o pior Boost Que te abriu em todos É um bagulho muito colorido Tem muita cor Nossa, esse cara 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 Sério Sério Esse aqui é o Booster Que eu iria abrir Se eu comprasse Um Collector Booster De Double Master Seria esse aqui Esse Booster Não deve nem ter se pagado Deve ter se pagado O Booster, cara Fala Ciência 80 Seja muito bem-vindo Tal de Jamal, meu querido Muito obrigado pela Raid Galera que tá chegando agora Estamos fazendo um unboxing Épico aqui É... São seis caixas de Collector Booster É... De Double Masters 2022 Eu estou gravando nesse momento Esse vídeo pro YouTube Então se você tá chegando Na Raid agora Depois vai lá no YouTube Joga aí no chat Exclamação YouTube Já vai lá no canal Se inscreve Pra não perder Que semana que vem Tá saindo esse vídeo Lá no canal Pra galera do YouTube Que tá assistindo agora Deixa nos comentários Salve pro tal de Jamal Cara, gente Finíssima aí Ó... Esse aqui, gente Triste, né? Aleixa Forbidden Gifts and Given Etc Etc Esse foi bem triste Mas o Império Alceu, né? Tá salvando Seja muito bem-vindo, ciência Aqui a gente produz bastante conteúdo Sobre Magic the Gathering Né? Lá na Twitch A gente Além de Magic A gente faz lives De Legends of Uniterra E de Valorant também Né? Que é o O card game da Riot E o jogo E o FPS, né? Jogo de tiro da Riot Né? E no YouTube A gente tem dois canais Que é o Diário Planinauta Que é um canal focado Em Magic the Gathering Mas aborda também O mundo dos card games Em geral A gente fez um Um conteúdo Recente sobre Lorcana O card game Que a Disney Vai lançar ano que vem Eu tô bem curioso Já vi alguns conteúdos Já vi as cartinhas deles Eu tô bem animado Quero muito ver esse jogo logo Provavelmente vou Produzir conteúdo Quando chegar Quero produzir conteúdo Sobre Blood Blood And Esqueci o nome Flash and Blood Quero produzir conteúdo Sobre Flash and Blood Assim que chegar É No Brasil também É E se você quer ver Se você gosta de Legends Of Runeterra E quer ver conteúdo Exclusivo de Legends Of Runeterra Tem lá No meu canal Diário De Runeterra Que no futuro Provavelmente Eu vou colocar Assim como eu tenho Colocado vlog De jogo No Diário Planinauta Quando eu vou pra Epic Jogar Quando eu vou Enfim É Quando eu vou participar De eventos Né? De Magic Que eu boto vlog Lá no Diário Planinauta Eu provavelmente Vou começar a postar É No futuro próximo Vlogs De De coisas relacionadas Ao mundo da Riot Lá no canal Diário de Runeterra Então se você curte Sei lá É Eu fui pra final do CBLOL Esse ano Recentemente né Fui pra Pro Valorant Champion Também Ano que vem vai ter Valorant Champion Provavelmente Vou voltar lá também Vai ter bastante coisa legal É Que a Riot faz Eventos Que a Riot promove Que eu com certeza Quero trazer pra vocês Uns vlogzinhos Umas coisas bacanas Desses eventos Então segue lá Já fica aqui o Jabá Na Twitch E no Youtube É isso Momento Jabá Jabá próprio Jabá próprio Tem que fazer né Rapaziada Jabá próprio Tem que fazer Falando em Jabá próprio Também Exclamação apoia Pra quem tá no chat Na Twitch E pra quem tá no Youtube Tem aí Apoia.se A barra Diário Planinauta Pra dar uma moral Fazer a gente poder Crescer cada vez mais né Tô investindo Todo o dinheiro Que tá vindo do Apoia-se Pro canal hein Rapaziada E é por isso Que a gente vai ter Os novos vlogs Vamos time Vamos Vamos cara Vamos rapaziada É a Lilica Pô que que é isso Cara Marca aí no bingo Marca no bingo Cara Lilica Últimas Ai cara Porra que carta linda Rapaziada Ai cara Ai cara Que carta linda Velho Sério mano Que isso Que isso Wizards Ai Wizards Que que é isso Que carta linda Nossa velho Sério Sério Meu coração Tá disparadaço Agora Disparadaço Pô Que isso Velho Caraca Na moral Epic Muito obrigado Por essa experiência Velho Ai Muito obrigado Por essa experiência Jesus Que que é isso Cara Que que é isso Cara Meu Deus Que booster é esse Cara Que booster é esse Cara Defers protection Cara Meu Deus Una Prowler Ainda tem mais uma Ainda tem mais uma Ainda Meu Deus Pera É É É ou não é Não é Caraca Que susto Cara Achei que foi Essa carta texturizada Cara Piffinido Mano Caraca O que O que O que Meu Meu coração Não conseguiu sentir Agora Não tá escrito Rapaziada Meu Deus Meu Deus Eu achei que fosse Pô Mas olha só o cantinho Não parece Olha isso aqui Cara Não parece um texturizadinho Aqui ó Olha lá Olhando rápido Assim Caraca Mano Que booster foi esse Surreal Surreal Esse aqui é o booster Do Markov É o booster do Deco Do CEDH Brasil Aí Deco Teu booster aí É esses caras Que abram esses boosters aí Eu abro o booster Da Lecha É isso Gente Eu não sei Eu não sei Mas eu acho Que esse booster aqui Mesmo tendo Essa caixa aqui Mesmo vindo um booster a menos Foi a caixa do estouro Hein Liliana Foil Teferis Protection Full Art Imperial Seal Foil Full Art Smoldering Tides Full Art Eu tô pegando só as principais Tá E Cozylek Full Art Arte alternativa Né Eu acho que esse booster aqui Foi O maior até agora Cadê Alô Catre Meu contabilizador Contabilista Contabilization Sua coleção favorita É Voto Carmezim Pô Uma coleção maneiríssima 2001 Aproximadamente É Então acho que teve booster Que foi mais Será que teve booster Que foi mais O 3 bateu 22 e pouco Me perdi Último booster Galera Esse aqui é tudo ou nada Será Será que a gente vai abrir No último Será que tá reservado Pra gente No último Na última box O texturizado Será Rapaz Ai cara Ai cara Brilhiana Cara Meu Deus Brilhiana Em todas as boxes Como foram E ai a gente separa As melhores cartas O que que a gente conseguiu abrir Em 6 caixas De collector booster box De double masters Ai Deus Eu tô até sem ar Tô sem ar Rapaziada Sério mesmo Tô sem ar Eterno it Ih Porra Gente Isso já aconteceu com vocês É a segunda vez Que acontece comigo Em uma semana Segunda vez Que acontece comigo Em uma semana É abrir uma carta De cabeça pra baixo No booster Caraca Isso é muito bizarro Isso é muito bizarro Muito bizarro Ô ciência Calendário do Ué Ué Ih Deu louca rapaziada Deu louca demais rapaziada Olha isso Ai voltou ao normal Glimpse of the Unthinkable Eu era doido pra essa carta Ela era cara pra caramba Mas acho que agora Ela barateou um pouco né Assassin's Trophy Bonito Olha essa Essa vrasca Mizzix Of the Ismagnus Bonito E Green Flayer Earth Green Flayer Esse booster aqui Acho que foi meio Pepega hein Foi meio caída hein Sei não hein Tirando Tirando as duas cartas De cabeça pra baixo Foi Foi meio Meu louco Será que isso aqui Vale algum dinheiro Esse Mizzix Não sei Não sei Enfim Vamos ver Tomara que a gente tenha começado Pelo pior booster né Tomara Tomara que a gente tenha começado Pelo pior booster Vou até pegar o primeiro aqui Não Não as cartas Errado Frente Trás Como assim Caraca Já pensou Caraca Não Pô Moleque Isso ia valer muito dinheiro Já pensou Se da frente Tivesse cabeça pra baixo E atrás Tivesse cabeça pra cima Caraca Isso ia valer muito dinheiro Moleque Fala Que nada Muito obrigado Meu querido Pelos 28 meses Mano Pô mano Não consegui fazer O envio Essa semana Meu perdão Estou em dívida Com você E com a comunidade Ó O Ciência perguntou Qual que é O O calendário Do canal né Então Aqui na Twitch Cara Eu faço As lives são normalmente A noite Tá Segunda Sexta A partir das Oito horas Sete Oito horas da noite Tá Só que As terças-feiras Eu tô fazendo live Lá no canal Da Redragon Que é A nova parceira Do canal né Eu agora faço parte Do squad Da Redragon Então todas as quartas Eu faço live lá De seis Dezoito horas Seis da noite Até as Dez horas Da noite Vinte e duas horas Tá Quinta-feira A gente tem lives Esporádicas Não é toda quinta-feira Que eu tenho live Porque Quinta-feira É o dia do meu curso Eu tenho curso Eu faço aula de bateria E aí depois do curso Eu tenho ensaio A noite Então Não consigo fazer Live Nas quintas Mas por exemplo Ontem teve a live Falando sobre As novidades De Brothers Wars Inclusive tem vídeo Aqui no canal Falando sobre Brothers Wars Quem quiser dar uma olhada Depois Tá muito legal Porque eu hypei Muito essa coleção Muito Muito Enfim E sexta-feira Também live Aqui com vocês E final de semana De vez em quando Rola uma live De final de semana Que são as lives Especiais De Commander Com a galera da comunidade Os apoiadores do canal Os apoiadores do Apoia-se E os subs Aqui da Twitch A gente marca Lá no nosso grupo Do WhatsApp Pra fazer Os mesões De Commander Não é todo Final de semana Mas pelo menos De 15 em 15 dias A gente joga Virou mania Rapaziada A galera A galera Embalou Essa box Do jeito Que eles quiseram Embalaram Com O bumbum É isso Valeu Estamos juntos É nóis Tava bêbado A pessoa Que embalou Isso aqui Revelarca Pô gente Essa box Aqui Veio Veio Estragada Rapaziada Hardened Scales Eu tô achando Que essa box Aqui Veio estragada E olha Que carota Aí Como é que você Tá minha querida Que dia Te vejo Na BGS Se tudo Der certo Todo dia Eu acho Não sei Pô Só queria Em um dia Só Cara Meu Deus Não aguento Mais Abrir Piffy Middle Miga Você gostou Da Da camisa Da Black Dragons Espero que você tenha curtido Fiquei muito feliz Que seu nome foi aprovado Pra gente mandar esse mimo Espero que você tenha gostado Bastante Espero que você torça Bastante Pra nossas meninas Da Black Dragons Eu sei que você não pode Revelar a torcida Mas você pode No seu coração Torcer Tá amiga Vamos lá Penúltimo booster Rapaziada Penúltimo booster Tá Vamos ver se Essa box Se salva Porque Esses dois primeiros Boosters aqui Pô Será que eu deixei A pior box Por último Cara Que anticlimax Né Mas aí Não tem como saber É puro azar Né Eu tô achando Que essa box Ela vai vir Todos os boosters Muito ruins Só que eu vou abrir Uma carta texturizada Pra tipo Fechar com chave de ouro E salvar A box Tá ligado Esse cara Não era raro Esse cara Não era de legiões Lá Raro Meu Deus Flicker Whispezinho Pra minha coleçãozinha Acho que já até tinha fechado Já a coleção De Flicker Whispe Monasterium Swift Spear Pra galera do Monohead Aí Brabo Agressivos Simic Zurzinho Bonitinho Ó Tô bem chateado Tá A Wizards Não deveria fazer isso Essa arte É arte De promo De juiz Cara Você pegar uma arte De promo De juiz Uma arte promocional É Pô E botar Numa carta Corriqueira Pô Muito ruim Muito ruim Muito ruim isso Cedris Caraca Mais um booster Muito ruim Muito ruim Splinterfrig E Por último Ó Deu uma salvada Deu uma salvada Já abri acho que Dois ou três Trefere's Protection Mas esse é o primeiro Foil Primeiro Trefere's Protection Foil Olha aí Deu uma salvada Nesse booster aqui Que tava bem mal Bem ruim Vamos pro último Boosterzinho Agora Galera Último booster Desse Unboxing Épico Vamos ver Se a gente consegue Salvar Essa última box Trefere's Protection Foil Dá uma salvada Mas pô Olha isso aí 476 A box toda Até agora Óbvio que a gente Tá contabilizando Só as cartas Mais caras As mais raras Etc E tal Lembrando pra galera Da Twitch Que eu estou gravando Esse vídeo Pro Youtube Então se vocês Chegaram agora No final E quiserem assistir Vai tá lá no Youtube.com Barra Diário Plenalto Só mandar uma exclamação Youtube aí no chat Pra se inscrever Lá no canal E poder ver Depois Todo esse unboxing Tá E galera do Youtube Lembrando mais uma vez Se vocês Estão curtindo aí Querem ver mais Unboxings Como esse Unboxings Épicos Como esse aqui no canal Vai ter sempre Lá na Twitch Então segue a Twitch lá Twitch.tv Barra Diário Plenalto Pra não perder Pra não perder Ao vivo Esses unboxings E também Já se inscreve No canal Pra não perder Se você Por acaso Não conseguir Acompanhar ao vivo Você pelo menos Acompanha aqui Depois Tem muito Unboxing Épico Vindo por aí Pela frente Já que essa Parceria com a Epic Game Vai poder nos Proporcionar isso Galera Vamos lá Último booster Liliana's Elite Militia Bugler Ainoque Bondikin Achei que fosse Ainoque Bondikama Sparkmanes Gambit Dimir Aquedute Spider Spawning Mais um Home Punch Growth Vamos lá Vamos esquentar Inquisition of Cozylec Vamos lá Booster Será que é nesse Que vem o texturizado Seis booster boxes E nenhum texturizado Até agora Boris Garrison Agora vem alguma Coisinha aqui Alguma coisinha especial Acho que não Acho que não Forbidden or Shard Nada especial Mesmo Vamos lá Vamos lá Ah isso aqui Outro Forbidden or Shard Aí Wizard Recal Vou pedir recal Nessa box Alô Wizard Pô tá trabalhando Pra me ferrar Caraca Wizard Caraca Wizard Na moral Wizard 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 Ok Isso deve valer Uma grana Foio Etched Seasoned Pyromancer Foio Etched Isso deve valer Uma grana Tá Isso deve valer Uma grana Deve ser caro Tomara Pra gente dar Uma salvada Nessa box Agora rapaziada É agora É hora da verdade Vou começar por baixo Vou começar por baixo Vamos lá Fio Ih Já sei qual é Fio Foglio Fio Foglio Não é Não é Não é texturizado É a Belíssima Caus Warp Foio Mas não é texturizado Mas é uma carta bonita Né Carta bonita Né Não é texturizado Não é o que a gente queria Mas é uma carta bonita E assim Chega ao fim A saga Deixa eu tirar aqui O Botar no foco automático Peraí Opa E assim Chega ao fim A saga Do unboxing Épico De seis Boxes De collector Booster De double masters Ó Vamos 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 dar uma geral aqui Seasoned Paromancer Caus Warp Forbidden or Shard E o resto da história Isso aqui nem deve valer muito Eu vou até tirar o Forbidden or Shard Caus Warp Eu vou deixar aqui na pilha Das raras Vamos lá É Teferis Protection Aqui as cartas brabas E aqui as cartas boas Eu não sei se aqui vale alguma coisa Não sei se aqui vale alguma coisa Não sei se aqui vale alguma coisa Então eu vou só passar Vamos lá Mais o que Aqui acho que de resto Também não vale mais nada Né Meu amigo Assassin's Trophy Será que vale alguma coisa Vou deixar aqui Junto com o Caus Warp Deve valer alguma coisa Esse Assassin's Trophy Cartas de cabeça pra baixo E É isso Vida que segue Nossa cara Olha essa Sei lá Talvez o Hardened Scales Vale alguma coisa Não sei Nossa Bem triste Essa última box Anti-clímax Rapaz Mas Mas Falando É É Em clímax Tivemos Imperial Seal Smoldering Tight Aí tivemos Mais Liliana The Last Hope Tivemos Mais The Ferry's Protection Mais o que Vamos lá Cozy Leck Oh my god Gente Eu abri Os 3 Eldrazi Bolados Eu abri Os 3 Eldrazi Bolados É Esse Esse booster aqui Foi triste Mas enfim Vamos lá Vamos lá Porque saiu muita coisa Dark Steel Vale quase 160 Opa Opa Aí sim Vou até resgatar aqui Pera aí Mana Drain Mana Drain Gente Mana Drain Elenda Essa Elenda Que também Tá valendo Uma graninha Uma graninha Eu acho Eu acho Se eu botar alguma coisa Aqui que não vale Muita coisa Vocês me avisam Tá galera Oh my god Dockside Cara Sério que esse booster Não bateu O Terceiro Cara Não é possível Amigos Gente Dockside Ether Vial E Outros Moldering Tight Ether Vial Foy O Fuart Vamos lá Mais o que Grande Hábito Agostinho Não sei se vale alguma coisa Me tira a dúvida aí Galera Hábito Leonino Acho que não vale muito Mas pra minha coleção Gostei bastante É E foi Esse aqui foi também Deixa eu só resgatar A A menina lá O Oh Sweet Jesus Cadê Eu não vou Não vou conseguir achar agora Né Só porque eu quero pegar Rápido aqui Vedalken Orrery Também acho que tá Também acho que tá Tá valioso Não tá não gente Vedalken Orrery Vê aí qual que tá o preço Do Vedalken Orrery Pessoal Caraca Eu não vou achar O negócio Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Se eu não achar Só Achei Pô Claro que eu vou achar Dark Steel Plate For your etched Tá Vamos lá Mais 3 Aqui ó Isso aqui foi Metade só Isso aqui foi metade Só A outra metade Vem Composta De Mais um Imperial Seal Force of Negation Foil etched City of Breath Fuart Foil Isso aqui deve tá Tá bom também Blood Blood não sei o que Vê aí se isso aqui tá valendo Se a gente tira Porque eu abri dois desse Olamog Foil Fuart Sensei Divine Top Foil Caos Warp Foil Aqui ó Duas Caos Warp Bonito Caraca Cara Esse daqui foi brabo Rapaz Iracu Abri as 3 Cara Iracu Cozilek Meu Deus Cara Essa box Essa box aqui Acho que foi difícil De bater Aí tem umas coisas aqui Que eu não sei se vale O Weather Wayfair Mimeoplasma Mimeoplasma tá caro Gente Fuart Foil Mimeoplasma 77 77 Vedalken Caos Caos vale nada Nem nessa versãozinha aqui Foil Alternativo Poxa Vou até tirar o Caos Warp Daqui Aí bateu até Tristeza Bateu até Tristeza Mana Vault Mana Vault Foil Fuarte Concordant Crossroads Esse Abote Também não deve valer nada Pô Não é possível Que esse Abote Vale alguma coisa Consecrated Sphinx Foil Etched Outro Caos Warp Que vocês falaram Que não vale nada Isso vale alguma coisa? Posição privilegiada? Não gostei Do nome dessa carta não Não gosto de Posições privilegiadas não Teferis Protection Mais um Cara Eu acho que eu abri 4 Teferis Protection É Vamos lá Calma Aminatol Também não deve Estar valendo nada Né pessoal? Surge Surge Que Extraction Estar valendo alguma coisa? Fuarte? Sem ser Foil Só o Fuarte Zinho mesmo Eu vou até tirar O Caos Warp Daqui Tá? Mimio Plasma Estar valendo Gente Dessa lista aqui Vê se a gente Tira alguma coisa Assassin's Trophy Hardened Scales Grande Arbito Agostinho Dark Steel Plate Blood Forge Battle Axe E Mimio Plasma Vê se a gente Tira alguma coisa Aí Temos ainda Mais um Imperial Seal Anger of the Gods Acho que não vale Também não Decreta de Sphinx De Sphinx Fuarte Imperial Arcane Gente, eu acho que isso aqui Também não vale nada E essa foi E essa foi Essas foram as cartas Meu amigo Olha essa pilha De cartas aqui Gente Pilha De cartas valiosas Vem ser não vale nada Vem ser Mimio Plasma Dark Steel Plate Ah gente, eu vou deixar Eu vou deixar essas aqui Separadas Porque eu acho que o que vale É isso aqui Ó Sphinx Consagrado Abri duas Duas Uma Fuarte Normal E uma Foil Etched Force of Negation Abrimos duas Uma Fuarte E uma Foil Etched Imperial Seal Abrimos Três Imperial Seal Rapaziada Duas Foil Normal E uma Foil Fuarte Vamos lá Teferis Protection Uma Duas Normais E uma Foil Gente, achei que tinha Aberto quatro Smoothing Tight Duas Normais Seasoned Paromancer Eu acho que esse aqui também Nossa, esse aqui a gente estourou, hein Porque a gente abriu uma Fuarte Foil E uma Foil Etched E aí tem Seed of Breast Concordantes Crossroads Danação É Deixa eu ver aqui Sensei's Divining Top Abrimos O Lamog Não tem mais espaço Não tem mais espaço, Thiago Bota esse Surgical Extraction aqui Não, deixa eu juntar isso aqui Porque esse aqui tem que botar aqui Aqui, ó Destaque O Lamog Não, Enraku, caralho O Lamog Enraku E E Kozilek E aí nós temos aqui Esse aqui vem aqui pra baixo também Né Tu abriu junto aqui, ó Pá Imperial Seal Vamos botar os três Imperial Seal separado, né Né Três Imperial Seal Separadinhos aqui, ó Bonitinhos Force of Negate Meu amigo Ai, rapaziada Que coisa bonita Surgical Extraction Sensei's Divine Top Damination Concordant Crossroads City of Breast Dark Side Accristutionist Man at Drain E aí E aí Etervail Que não deve valer muito Perto das outras Mas pra mim Vale muito Né Tem o meu O meu Valor sentimental Manavalt Fuarte Foio E Liliana The Last Hope Esse Esse é o resumo Do resumo Do resumo Das Seis Caixas De Collector Booster Box De Double Masters 2022 Cara Espero que vocês tenham curtido muito esse conteúdo Eu Cara Tô Muito animado Muito feliz De ter feito isso pra vocês Vou conversar com a Epic Pra trazer Mais e mais conteúdo Se vocês querem ver Cara Sério Por favor Tiago Eu gosto muito de ver o unboxing De Collector Booster Box seu Por favor Traz mais unboxing De Collector Booster Box Ou de outros Outros materiais também Que vocês queiram Vocês gostam das minhas análises Dos materiais Selados Fechados Fazendo unboxing Analisando Fazendo uma review deles Cara Deixa nos comentários Só se eu vou saber Se vocês realmente gostam Querem ver Deixa aquele likezão Pra eu saber Que vocês querem mais E compartilhem Compartilhem bastante Pra ver se a gente consegue Pegar bastante view aí E continuar fazendo Esse tipo de conteúdo Pra vocês Beleza? E aí Qual a carta Vocês acharam Mais legal De eu ter aberto Qual foi a melhor box Que vocês acharam Deixa tudo nos comentários Vamos trocar uma ideia Espero que vocês tenham curtido muito Eu tô muito animado Muito feliz De verdade E é isso A gente se vê Num próximo Conteúdo Espero que muito em breve Trazendo pra você aí Conteúdo de Infinity E de Brothers Wars Muito em breve Pra vocês Não esqueçam de depois Dar um pulinho Lá na Epicgame.com.br Se quiserem Alguma dessas cartinhas Vai estar lá no site É só utilizar o cupom PLANINALTA Para ter 5% De desconto Nas compras de singles De Magic The Gathering Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês Muito obrigado Por ter assistido até aqui Falou Valeu Fui